Música Gosto quando a caneta faz o papel do mágico e sua cartola Eu puxo o saio, o lenço branco é folha de papel Logo vem o lenço vermelho, é minha maior paixão Então aparece o lenço azul que é o céu Dos teus olhos criança todas as cores despontam O colorido do batata Com o verde eu faço linhas, o laranja aspiro o perfume O lilás nos traz lembranças de tempos idos Vividos, bons ou sofridos Tempos vividos Chego amarelo, todo sobrancelho Sabendo que por ele eu vivo por inteiro Amarelo 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 Well, well.